E agora vamos falar de futebol de novo. Confiança deixou escapar a vitória dentro de casa. Na partida contra o Sampaio Corrêa, muita chuva, muitos gols e a despedida de mais um ídolo da torcida proletária. E começa com o lance polêmico. Álvaro queria pênalti, mas a arbitragem marca apenas escanteio. Na cobrança, a bola procura o camisa 9, que está bem marcado. A Bolívia querida de novo no ataque. A defesa sergipana corta mal e Marlon, o camisa 10, manda um direto na trave. O dragão chega de novo com Tito. Ele avança, toca para André Beleza e Álvaro chega para completar o lance do primeiro gol. Confiança 1 a 0. Hora de homenagear a esposa na noite dos namorados. Dois minutos depois, o árbitro brasiliense não marca falta no artilheiro. E o Sampaio Corrêa aproveita mais um vacilo da marcação. Defesa aberta e no passe de Marlon, o Willian toca com categoria. Deixa tudo igual no Batistão. 1 a 1. De Everton Santos para Álvaro, que devolve de calcanhar. Bonita jogada, que termina com o toque esperto de André Beleza. Gol do Dragão Amarelo. 2 a 1. Mas a defesa azulina não estava do mesmo nível do ataque. O goleiro Henrique evita um empate com o Reginaldo Júnior. Só que depois do escanteio, a marcação cochila de novo. E a vantagem dura apenas 3 minutos. Gol de João Vitor. 2 a 2.